Edifício Evolução, prontíssimo pra morar aqui no Centro Expandido de São Paulo. O bairro é Belê, um dos pontos altos pra você, hein? Porque a localização faz muita diferença no dia a dia. E eu quero falar o seguinte, restam poucas unidades. Não deixa pra depois não, porque é um produto que vendeu e tá vendendo muito. 32 metros quadrados que não é estúdio. Agora, vamos destacar mais um pouco essa localização, Canuto? Vamos sim, Kátia. A localização é maravilhosa. Faça o acesso pelas avenidas Celso Garcia, Radial Leste, Marginal Tietê, próximo à Zona Comercial do Brás e próximo ao Tempo de Salomão também. Agora eu quero falar mais um pouco deste produto. Já adiantei 32 metros quadrados que não é estúdio. E pra você ter uma ideia, ter uma sacada com mais de 4 metros de comprimento com ponto grill. E eles entregam com fogão elétrico de duas bocas, persiana de enrolar, áreas de serviço no apartamento e lazer completo. Piscina adulto infantil, brinquedoteca, sala ginástica, playground, salão de festa, churrasqueira, forno de pizza, lavanderia completa no térreo, lavadoras e secadoras. E vou falar mais uma vez, pronto pra morar. Aí você pergunta, mas com tudo isso facilitado? Vamos contar. Bastante facilitado. Continuamos com o melhor preço para um produto similar na região do Belém ou em todo o centro expandido de São Paulo. Primeiro ao sétimo andar, 100% vendido. Unidades hoje, oitavo andar a partir de R$ 175 mil. É um preço excelente. E Minha Casa Minha Vida? Sim, financia pelo programa Minha Casa Minha Vida ou por qualquer banco também. E você pode usar o seu fundo de garantia. E mais, eles estão aqui te esperando diariamente. Pra você conhecer melhor esse produto e já fechar negócio. Restam poucas unidades. Dá o endereço, Canuto. Rua José Cauer 66, o plantão de vendas. Telefone ao 49330499. Intermediação. G8U, inteligência imobiliária e especialista na venda de remanescentes. Incorporação. Paz, Realti. E é pra você, evolução.